Na verdade a comunidade não chancela o valor de ninguém, o que ela faz é construir conjuntamente com a marca ou com o creator esse valor. A gente está na era da assistência agora, quer dizer que a gente tem que adicionar a conversa, a gente tem que ser relevante para essa conversa, é assim que esse valor é criado. Ninguém chancela nada, a gente constrói isso junto. Música